Oi gente, meu nome é Tami Filório do canal Tami Filório e hoje eu estou aqui no shopping território do calçado em Jaú para mostrar as principais novidades aqui da Black Friday para vocês. Eu tenho certeza que tem muita coisa legal e vocês vão amar, então bora lá para a gente conhecer tudo. Eu estou aqui na loja Amarilis e gente, eu já vi muita coisa bacana aqui. Tem umas rasteirinhas bem trend, com uma pegada bem verão e agora vou entrar para a gente provar e ver como é que fica no pé. Olha só que bacana. Então a gente tem aqui esse modelo que encorda, então você tem o solado de corda, você tem a tira aqui, né? A frente, muito bacana gente, esse modelo. Tem outros modelos aqui também, de fibra de coco, bem legal, para a gente usar bastante aqui no verão. Então tem vários modelos que eu vou provar agora para a gente ver também como fica no pé, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Sucesso sempre, viu? Adorei. Que bom, que bom. Tchau, tchau. Gente, eu cheguei aqui na Lívia Calçados, eu vou mostrar variedades de salto para vocês, salto fino, salto bloco, tem bastante coisa legal, estou bem curiosa para provar. Quero falar para vocês sobre uma tendência que eu sou completamente apaixonada, que é o salto bloco. Então aqui eu tenho esse modelo de sandália muito lindo, tenho verniz também, que é um acabamento bem bacana. E olha só gente, o tamanco também, que eu sou completamente apaixonada. Botou no pé, você está pronta. E o salto bloco, ele é muito confortável, o que te ajuda aí a ficar várias horas em pé, sem dor nenhuma. Gente, eu estou aqui na Évora, eu estou morrendo com tanta tendência. Tênis, mule, tem muita coisa linda gente, sério. Não, vocês precisam vir aqui comigo na sua loja. Bora falar agora de Flatform. Esse modelo, gente, eu sou completamente apaixonada, porque você fica mais alta com ele, ele é muito confortável e eu amei tanto que eu vou até embora com eles agora. Obrigada. Foi um prazer conhecer você. Tchau, tchau. Agora eu cheguei aqui na Mila Romão e eu quero mostrar para vocês o que tem de novidade, a gente vai descobrir juntinho agora. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Tudo bom? Obrigada pelo atendimento, viu? Tchau, tchau. Espero que vocês estejam gostando, gente, das tendências, das novidades, porque eu estou pirando. Que mulher não piraria aqui no Shopping Território dos Calçados com tanto modelo bafônico? Olha só que lindo. Olha, com amarração, né? Sim. Ai, que lindo. Super antenado. Salto confortável, né? Sim, salto 9. Maravilhoso. Olha só essa rasteira também. Que linda. Brasil, olha o tanto de sacola que eu já tenho aqui. Vamos comprar mais agora. Olha como a Black Friday aqui no Shopping Território do Calçado está bombando, gente. Tem tanta caixa que não dá nem para passar por aqui. Eu vou provar agora um modelo de flatform. Olha só, glipon, basiquinho, sem cadarço. Que é super prático para a gente colocar no pé e usar no dia a dia. Obrigada, sucesso. Agora eu cheguei aqui na Outlet Brasil Multimarcas. Eu vim conhecer aqui essa loja incrível. E, gente, eu quero contar para vocês uma novidade que eu acabei de descobrir e já fiquei pirando. 20% de desconto aqui no Black Novembro. E agora eu vou conhecer, né? E descobrir tudo que tem aqui com bastante desconto, que é o que a gente gosta. Recurso de imitações. Então, como eu falei para vocês, cheguei aqui na Outlet Brasil para mostrar as novidades para vocês. Bora lá? Olha que bacana que eu encontrei aqui, gente. Tênis da Rainha por R$ 47,90. Tem vários modelos, tem várias cores também aqui. É só vir e escolher. Oi, gente. Finalizamos aqui com sucesso. E olha o tanto de coisas que eu comprei aqui para Black Friday, aqui no Shopping Território do Calçado. Então, acho que está na hora de vocês virem para cá e fazer o mesmo que eu, né? Vamos lá? Ura! Vamos lá. Obrigado.